Terra Catefilha Fale, para o município de Baucau, a informação com a Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, comprometido. Se rala a construção para o posto Saúde Tolo, inclui a maternidade de Tolo, rodifo acesso, tratamento de saúde, bê-ciclil para o povo. Reportagem completa, Mário Pedro, a favor. Prontidão me apresenta a Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, Beló, para ir à visita, posto Saúde, Uelili, Baucau, Neateten. O Ministério da Saúde cita o orçamento Fundo 2021, onde rala a construção para o posto Saúde, que garante tratamento de saúde para o paciente. Durante a gente tem que fazer o serviço de saúde, para a comunidade. A gente tem que fazer o serviço de infraestrutura. A gente tem que fazer o atendimento de Tolo, que precisa completar o posto Saúde. Servi Centro Saúde, Uelili, Adelino, do Espiritu Santo, ateter Centro Saúde, Uelili, laia sala maternidade, odifo acesso, bai-inansira, atupartus, tambane presidja haloconstrução maternidade, odigaranta acesso, bai-inansira, ua-sira. A gente tem que dizer que Centro Saúde, Uelili, presidja haloconstrução de Uelili, tamba área de cobertura para inansira, tambanea cobertura para suku Uelili, garuayu, bubosam, lariminha, neve, presidja dunia, atu estabelece maternitidane para inansira, lavela do hospital. Centro Saúde, Uelili, presidja o tratamento para a população suku Uelili, garuay, bubosam, suku, samalari, usibokomari, pedro, bar, deteli.